Neste vídeo vou fazer a apresentação do curso pós-universitário de especialização em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Mas antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certeforma Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista, contabilista certificado, formador nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Temos agora disponível, na Certeforma, o curso pós-universitário de especialização em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. É um curso em que todas as temáticas são ministradas com elevada profundidade. É um curso de longa duração, é constituído por 150 horas, é feito a partir da plataforma de e-learning da Certeforma. Temos um prazo de um ano para fazer esta formação, fortemente prática, mas com elevada profundidade ao longo de todos os temas. Vamos começar por fazer uma breve análise do programa do curso e depois vamos à plataforma de e-learning da Certeforma ver como é que esta formação está organizada. Quanto ao programa e objetivos, no site da Certeforma, em certforma.pt, em e-learning e live streaming, temos disponível toda a oferta formativa da Certeforma, quer seja em e-learning, quer em live streaming. E em e-learning, aqui temos o curso pós-universitário de especialização em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças da Empresa. Esta formação é constituída por 150 horas, pode consultar o investimento no curso também no site da Certeforma, o conteúdo programático em PDF, pode fazer o download do mesmo para poder aceder a todo este conteúdo, analisar o conteúdo programático do curso. Após a sua inscrição, iniciará imediatamente o seu percurso formativo. Tem 12 meses para percorrer todas as tarefas. Quanto aos objetivos deste curso, o primeiro grande objetivo será obter um domínio teórico e prático de um conjunto de conhecimentos, ferramentas e habilidades nas áreas da contabilidade financeira, da fiscalidade e das finanças empresariais. Depois temos como objetivos muito específicos dar resposta a várias questões que se colocam no dia-a-dia das empresas em matérias de IRS e de Segurança Social, ser capaz de executar o processamento de salários de uma empresa e dar resposta a questões em matéria laboral do dia-a-dia das empresas, executar a contabilidade de uma empresa desde a abertura, ao trabalho corrente, ao encerramento anual das contas. Nós, quer na área do processamento de salários, quer na área da contabilidade financeira, fazemos vários casos práticos no sistema informático, nomeadamente no SAS for Accountants, é aqui onde todo o trabalho prático, contabilístico e de processamento de salários é feito, produzir as demonstrações financeiras previstas no sistema de normalização contabilística, dotar os participantes de conhecimentos ao nível do sistema fiscal português, da técnica e da prática fiscal, de modo a que possam, ou a que possuam as competências para assessorar as empresas e as pessoas singulares em matérias de IRS, exatamente o mesmo, mas para matérias de IRC, e quando estamos a falar de IRC estamos a falar das sociedades, depois dotar os participantes de conhecimentos ao nível do sistema fiscal português, da técnica e da prática fiscal, de modo a que possuam as competências para assessorar as empresas e os trabalhadores independentes em matéria do IVA, ser capaz de interpretar a informação contabilística e diagnosticar e caracterizar a situação financeira da empresa e esta formação vai permitir-lhe também obter os conhecimentos e as ferramentas para a análise da performance financeira da empresa, bem como os fundamentos de tomada de decisões. Bom, quanto ao conteúdo programático e de uma forma sucinta, esta formação está organizada ao longo de seis grandes módulos. Nós já vamos ver isto na plataforma de e-learning, mas de uma forma muito geral. O modo número 1 trata de assessoria fiscal e laboral da empresa, pois no modo número 2 temos dois níveis, tem a ver com a contabilidade financeira, a assessoria contabilística da empresa nível 1, e depois, de uma forma mais avançada, a assessoria contabilística da empresa nível 2. Este é o módulo 3. Quanto ao modo número 4, a assessoria fiscal da empresa, em termos de IVA, de informação empresarial simplificada, e também de impostos diferidos. Ao nível do IRC, da IES, dos impostos diferidos, nós pretendemos dotar os participantes de conhecimentos ao nível do sistema fiscal português, da técnica e prática fiscal, de modo a que possam, a que possuam as competências para assessorar as empresas em matéria de IRC. O módulo número 5, a assessoria fiscal da empresa, em termos do IVA, e aqui tanto para empresas como para trabalhadores independentes que estejam sujeitos ao IVA. Depois o módulo número 6, as finanças empresariais e a performance financeira. Um módulo detalhado sobre as várias matérias que são dadas ao nível das finanças empresariais e sempre com uma componente muito prática. Este curso, ele é destinado a licenciados em ciências empresariais, nomeadamente na contabilidade, gestão de empresas, economia, fiscalidade, finanças, bem como todos aqueles que na sua atividade profissional precisem ou venham a necessitar de uma formação prática em contabilidade financeira e análise das demonstrações financeiras e em finanças empresariais, avaliação de projetos de investimento e fiscalidade da empresa no IRS, no IVA e no IRC, de forma a enfrentarem os desafios profissionais com uma preparação adequada e, claro, sempre uma formação atualizada. Quando percorrer o percurso formativo, vai ter acesso ao certificado de formação. É emitido um certificado de formação profissional no curso pós-universitário de especialização em contabilidade, fiscalidade e finanças da empresa. É emitido através da plataforma Sigo. No site, a certa forma, pode consultar as regras de funcionamento dos cursos e-learning e também fazer o preenchimento da respectiva ficha de inscrição. Depois do preenchimento da ficha de inscrição e enviando e efetivando a sua inscrição, terá acesso à plataforma de e-learning da Certform. Todas as suas dúvidas, o programa detalhado, todas as questões que queira colocar sobre o curso, pode fazê-lo através dos nossos contactos ou do e-mail o geral arroba certform.pt. Quando fizer o preenchimento da sua ficha de inscrição, enviar, vai ter então acesso à plataforma de e-learning da Certform. Através do e-mail automático que lhe é enviado, fará o login, colocando o seu nome de utilizador, a sua palavra passe e assim aceder à plataforma de e-learning onde está disponível o percurso formativo que irá ter de fazer. Nós temos aqui os vários cursos de e-learning da Certform e o curso pós-universitário de especialização em contabilidade, fiscalidade e finanças da empresa está assim disponível, pronto, para que possa iniciar o seu percurso. Temos então toda a organização dos materiais das videoaulas, o primeiro módulo, a gestão administrativa dos recursos humanos, com as várias videoaulas que compõem o curso, todos os materiais todos os materiais são explicados através de aulas, videoaulas, todos os casos práticos são resolvidos através de videoaulas e sempre que vai fazendo o seu percurso, avançando ao longo do curso, vai ter acesso a testes de avaliação intercalar, constituídos por questões de escolha múltipla, que vai, assim, permitir avançar para os próximos módulos. O IRS na perspetiva da empresa, o IRS na perspetiva individual, as questões laborais nos recursos humanos, a prática de contabilidade financeira, o primeiro nível, sempre com as videoaulas, os casos práticos resolvidos pelo sistema de videoaula, a prática de fiscalidade IVA, no final de cada módulo, os testes de avaliação final, a prática de fiscalidade IVA, os impostos diferidos, o nível avançado da contabilidade financeira, o chamado nível 2, como eu tinha referido no programa do curso, o encerramento anual das contas, a informação empresarial simplificada e o módulo das finanças empresariais, análise financeira, performance financeira da empresa. O módulo amplamente detalhado sobre as várias matérias das finanças empresariais, culminando sempre com as videoaulas, com os testes intercalares de escolha múltipla, e depois de todo o percurso formativo, fará a sua própria avaliação, preenchendo o inquérito de avaliação à formação por si realizada. Quando concluir todo este percurso formativo, terá então acesso ao certificado de formação profissional no curso pós-universitário de especialização em contabilidade, fiscalidade e finanças da empresa, emitido através da plataforma Sigo. Como eu referi, tem 12 meses para fazer este curso, claro que pode sempre fazer o curso antes dos 12 meses, isso depende sempre do seu ritmo de estudo, são 150 horas. A plataforma de e-learning da certa forma está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, pode fazer este curso ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Fim dos 12 meses, se eventualmente necessitar de mais tempo para concluir as suas tarefas, nós com certeza que lhe concedemos para que possa efetivamente fazer o curso com sucesso. está assim disponível o curso pós-universitário de especialização em contabilidade, fiscalidade e finanças da empresa. Uma formação fortemente prática em que as matérias são dadas com muita profundidade para que possa ficar assim preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho com uma preparação adequada. muito obrigado por ter assistido a este vídeo, até uma próxima oportunidade, até breve.